O que é o Flamengo? O que é o Flamengo? Estava impedindo o centroavante do Flamengo, Gabigol, o juiz vai consultar o VAR, será que foi gol? Ele apita para o centro do campeão do Flamengo! Gol do Flamengo! Gabigol, depois do análise do VAR, o gol do Flamengo foi legal!